Boa tarde, nós estamos aqui na Faculdade de Lusófona para saber a opinião de alguns estudantes acerca da segurança aqui na faculdade. Boa tarde. Olá. Como é que se chama? Lucas. Lucas, estuda cá? Sim. Ok. O que é que está a estudar? Cinema. Cinema. O que é que acha acerca da segurança aqui na faculdade? A segurança está mesmo boa desde que o site também apareceu. A faculdade super segura. A faculdade super segura.